Eu assisti ontem o Missão Impossível do Tom Cruise e é justamente sobre isso. O tema é inteligência artificial com possibilidade de dominar o mundo e aí a possibilidade dos países conseguirem ou não dominar essa inteligência artificial que tem condição de... é um negócio meio assustador. E não precisa dizer que fala-se de criptomoedas também no filme, né? Uns pagamentos lá sejam feitos. O Raymond Cruz Will, o engenheiro-chefe do Google, é um cara que com 30 anos já era bilionário. Bilionário não, mas em dólares de hoje, não da época. Ele já era milionário de patentes. Ele tem Cruz Will de instrumento musical e tal. Um dos maiores engenheiros da nossa época. O primeiro emprego dele foi engenheiro-chefe do Google. O resto do tempo ele trabalhava para ele mesmo, né? Ele foi anjo de dezenas de coisas. Ele argumenta que a única maneira da gente não ser exterminado por inteligências artificiais é a singularidade e a gente passar a ter inteligências artificiais dentro da gente. Na gente ser ligado, inclusive aquela ideia do Matrix, de ligar na cabeça e tal, vem do Security University. Isso é um curso livre que ele oferece e tal, da visão de futuro dele e tudo mais. Ele é um dos caras que há 20 anos atrás dizia que ia ter gente que já nasceu, que não vai morrer, que vai viver indefinidamente. É, eu estou até para trazer aqui no canal o José Luiz Cordeiro, de quem eu falei muitas vezes e que uma dessas coincidências que acontecem na vida da gente, que você não consegue explicar como, né? Eu estava em Madrid, fui visitar a minha filha que mora na Espanha, estava em Madrid, deixei as malas no hotel, saí para passear com a minha mulher. Tinha feito cinco cursos, falei do José Luiz Cordeiro, todos os cursos. E eu estou andando na calçada, de repente eu chego, começo a falar, pô, mas aquilo é o José Luiz Cordeiro? Pô, cruzei com o cara numa rua em Madrid, cara. E aí a gente trocou. Bom, mas é isso para dizer que ele escreveu um livro que chama-se La Muerte de la Muerte. E onde ele diz que falta muito pouco para que a gente cure todas as doenças e que nós vamos ter condições de eventualmente ter, estender a vida, até atualmente ele está falando na possibilidade de inverter o envelhecimento. Mas isso é a história... A argumentação do Cusuil, ela é simples. Ele diz que você envelhece uma taxa fixa, você envelhece um ano por ano, o ano não passa mais rápido nem mais devagar, não é isso? O ano passa fixamente, o ano passava mil anos atrás. As pessoas envelhecem no mesmo ritmo que eles sempre envelheceram. Só que a tecnologia, ela aumenta exponencialmente. Mesmo que ela não aumentasse exponencialmente, ela aumenta de maneira crescente. Então são vetores. Tem um vetor maior que o outro. Na hora que eles forem iguais, você já não cai mais. Na hora que o vetor de melhora for maior, a saúde das pessoas vão melhorar indefinidamente. Rapaz, vamos ter visitas ilustres, professor. É, você... Cara, isso aqui... Rodrigo, você não pode deixar para qualquer um ver o nosso chat aí, essa surpresa tem que ser minha, pô. É. Nós vamos ter uma visita ilustre. Você começa a falar muito dos caras, entendeu? Os caras vêm aqui, querendo tirar satisfação. Pois é, você fica batendo top com o cara, não faz propaganda da empresa dele, ele vai agora chegar aqui e vai fazer um jabá, tá vendo? É, que negócio é esse, pô. Olha, muito obrigado. Nós estamos com 880 pessoas nos assistindo, é muito bom. Muito obrigado pelo prestígio. Se você gostou, não deixe de dar um like. Se não gostou, dá um dislike também, não tem problema. Nós somos democratas aqui, né? O senhor que escolhe a ordem, você vai botar Canu, Alain. Hoje vai ser uma fila de gente aqui, vai te bater papo. O senhor que manda? O senhor vai fazer análise técnica hoje, do nó da quinta técnica? O senhor vai pegar os gráficos e tal? Vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma olhadinha, né? O mercado está interessante. Podia até mostrar agora aqui, rapidinho aqui, olha. Dar uma paradinha aqui no nosso processo aqui de conversa com o Renatão e dizer que não mudou muita coisa, né? Aqui no gráfico semanal, a gente tem evidências que o Bitcoin já bateu pela uma, duas, três, quarta vez que ele bateu aqui, está subindo e está fazendo o que parece ser uma acumulação de continuação, né? Mas essa acumulação de continuação pode dar uma escorregada, né? Sabe-se lá até onde vai chegar. Para a gente analisar melhor isso, a gente vai para o gráfico diário. E aqui no gráfico diário... Eu tenho mostrado aqui no canal que eventualmente nós estaríamos vendo uma cunha aqui, que seria esse cara aqui. Agora, ainda não aconteceu muita coisa nessa cunha. Ele está se aproximando aí do ápice dessa cunha, quer dizer, ele vai chegar, está chegando próximo da reta de suporte e dessa reta de cima, de resistência. Então vamos ter que esperar mais um pouco. Mas quando a gente vai para o outro lado no gráfico de uma hora, a gente vê que o que nós estamos vendo é uma baita de uma volatilidade. Eu acho que essa volatilidade tem a ver com muita coisa que está acontecendo aí. principalmente os Estados Unidos está pegando cada vez mais pesado aí contra as criptos, né? A SEC tem batido pesado. Nós ficamos sabendo recentemente que o Brian Armstrong falou que os caras no início queriam que ele deslistasse todas as criptos que não fossem o Bitcoin, né? Isso seria um negócio pesado, né? Seria ruim, muito ruim, né? Para o mercado. Eu acho que seria muito bom para o Bitcoin, não seria, não? É, que ele cai logo de uma vez e depois passa a subir. Não sei não, né? Se ele... Ah, não, sim, para o Bitcoin. Não, mas é, para o espaço cripto como um todo, não sei, né? Agora, uma outra coisa também é o seguinte, a gente não pode nunca esquecer desse gráfico aqui, que é o gráfico do... É o gráfico do... Do S&P, que mostra essa... É esse canal de alta que vem desde 2009, né? E aí, nesse canal de alta, a gente... Por conta do que eu acho que é inteligência artificial, porque se por um lado nós tínhamos a inflação comendo solta e os Estados Unidos tendo que aumentar a taxa de juros e taxa de juros não combina com bolsa em alta, né? A taxa de juros alta não combina com bolsa em alta. Por outro lado, nós tivemos a inteligência artificial, que está contrabalançando essa inflação. Eu acho que a inteligência artificial é... Desinflacionária. É deflacionária, não é desinflacionária. Isso para diminuir a inflação, né? Você derrubar a inflação é mais difícil, né? Ela não causa deflação, ela causa desinflação. É isso, reduzir o... É o que importa, do jeito que estava, é desinflacionária, né? Dá uma ajudada, diminuir um pouco a inflação. Exatamente. Então, a gente vê o S&P rompendo um nível aqui, começando a subir, mas por outro lado, aí vem lá o... Vem a FIT e rebaixa os Estados Unidos. Rebaixa a dívida dos Estados Unidos, né? Então, tem forças aí muito fortes, muito poderosas, atuando aí no processo, né? Então, agora nós estamos num nível bastante importante, porque nós rompemos esse nível de resistência, o mercado subiu, e se ele vier abaixo desse nível de resistência, ele faz uma... Ele dá uma indicação que eu considero, falo sempre aqui, que eu considero aquela... Uma coisa mais importante de indicação técnica, que é o bear trap. Que o mercado rompe um nível e desrompe. Quando rompe um nível, ele tem que tocar a ordem de stop e tem que ir embora. Quando não vai, é porque tem alguma coisa errada, né? Então, eu acho que o Bitcoin está nesse meio de campo aí, e a gente vai ter que esperar e ficar de olho, né? Então, você tem que acompanhar o canal aqui, porque a qualquer momento a gente entra com análises aí, mostrando que alguma coisa possa estar acontecendo, né?